Seja bem-vindo a Rádio da Costureira. O primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio ao vivo, levando a todas as costuretes do Brasil uma programação costurística de muito valor, com muita informação, assuntos relevantes ao nosso dia a dia de costuras e claro, aquele bate-papo de amiga costureira para amiga costureira que a gente tanto adora. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que faz tempo que eu quero trazer aqui para a rádio, que é a costura criativa. Um dos ramos mais amados pelas costureiras iniciantes, artesãs e empreendedoras. E para conversar com a gente sobre isso, temos uma artesã de mão cheia, muito caprichosa, que dá aulas de costura criativa em seu canal do YouTube, com uma peça, gente, mais linda que a outra. E ela ajuda milhares de mulheres a fazer da costura criativa uma renda extra e até mesmo uma profissão. Seja muito bem-vinda à nossa rádio da costureira, Graziella, do canal Costura Criativa e Afins. Olá, tudo bem, minhas costuretes, minhas arteiras criativas? Não, tu fala chique, hein, mulher? Ah, minha filha, tem vezes que eu acordo Fátima Bernardes, tu não sabe. Tu fala maravilhosamente, nossa, depois de uma apresentação dessa, cara. Tá vendo? Vai ser muito legal nesse episódio de hoje, eu já tô vendo. Gente, eu acho que vai sair muita tonteira nossa aqui. Ó, se é pra rir, pra rachar o bico, nós vamos rachar o bico juntas, isso é que eu sei. Ah, dá, vai, Fê, dá, vai, porque eu sou, o alfinete cair no chão, eu só tô rindo. Que coisa boa de manhã, pra agitar a manhã do pessoal, já começar a quinta-feira rindo feliz. Então, Grazie, vamos começar pela pergunta clássica aqui da Rádio da Costureira. Como é que você começou a entrar, né, no mundo das costuras? Como é que você escolheu a costura criativa? Conta um pouquinho aí pra gente da sua história e da sua jornada. De onde veio essa paixão? Então, ah, o meu já é um pouco, assim, de família, né? Tipo, a tia tem máquina, a vó tem máquina, a madrinha tem máquina, a mãe tem máquina. Inclusive, a da minha mãe tem um apelido específico. Qual que é? Tartaruga. Ela é verde? Ela é lenta? Não, não é. Não, não é. Sabe aquela máquina, assim, do estilo ainda bem antigo? De que você coloca o pé e você tem que... A pretinha? Não, não é a pretinha. A da minha mãe é uma Eugene mesmo, assim, branquinha. Só que ela, como que eu posso falar pra você? Ela não é assim com o pé de acelerador. Que você acelera e ela costura. É aquela que você coloca, aquela bem antiga mesmo. Então, você coloca a mecânica de pedal que você tem que tonificar as pernas, sabe? Sei, é academia de costura. Não precisa de academia ali, você... Então, daí a gente já fez o teste de colocar o motorzinho nela. Minha mãe não gostou. Aí fez a gente tirar. Aí a gente voltou o manual no sistema antigo dela mesmo. E assim foi. Só que quando a gente tem que pegar na bichinha, eu vou falar pra você, viu? É o quê? A gente sai com as pernas doloridas demais. Tartaruga, gostei. É, tartaruga. Daí ficou. É a tartaruga da mãe. Que legal. Então, mas é... Assim, já é de família, assim, sabe? Só que ela é sempre todo mundo pra si. Costurando pra si. É um conserto de roupa. Uma coisa ou outra. Mas tudo pra dentro de casa. Daí, eu que acabei trazendo isso das aulas pra fora. De trabalhar com isso, né? Eu até então, hoje, eu trabalho com enxoval de bebê. Hoje eu só trabalho nessa área, na parte do enxoval. Daí, desde as bolsas de maternidade até o kit de berço. Nossa, olha, eu entrei lá no seu canal pra ver os seus trabalhos. As aulas, os vídeos. Eu pensei, meu Deus, não tenho nem bebê. Não tenho nem criança ainda. Mas eu estou precisando encomendar. Só pra ver essas coisas bonitas. É muito legal, muito bonitinho. Tudo muito fofo, Grazi. Sim. Mas aí, com a história criativa, veio por quê? Porque você queria vender. Porque você se afeiçoou melhor a esse nicho. Então, sei lá. Roupa, por exemplo. Você também faz? Sim. Roupa, eu também faço. Eu fiz um curso de alfaiataria. Pelo Senai. Esse foi o primeiro curso que eu fiz. Já começou assim? Eu terminei a escola, né? E daí, tipo assim, refazer depois a escola. Eu morava no sítio. Aqui mesmo. Hoje tem faculdade aqui na minha cidade. Você é de onde? Antes não. Eu sou de Paranapanema, interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo. Tá. Me achei geograficamente. É, interior de São Paulo. Mas é tipo assim, a raiz da unha do pé, entendeu? É, meio de aí. É, bem pequenininha. Mas é isso daí. Então, tão distante também, né? Como eu costumo dizer. Você mora em tão, tão distante. É, então. Aí foi que surgiu esse curso. E eu quase que não entrei nesse curso também, sabia? Porque não podia pessoas que completassem 18 anos até julho. E eu completava em junho, 18 anos. Então, tipo assim, o pessoal que esteve lá, tipo assim, eles estudaram, encontraram uma brecha pra eu poder conseguir permanecer até o final do ano. Porque eu fiz um ano, praticamente, quase de curso. Que legal. A parte de alfaiataria. O curso bom, então, completinho. É, bem completinho. E daí, foi assim, o primeiro curso que eu fiz. Aí, assim, o restante foi tudo de xereta. Coisa boa. Adoro xeretear na costura. É quando a gente mais aprende. Isso. Então, daí foi com roupas. Daí eu fazia. Fazia pra minha sobrinha. Cheguei a fazer pra minha mãe, meu pai. Assim por diante, né? Aí, resolvi casar. Né? Achei a tampa da minha frigideira. Coisa boa. Minha frigideira tem tampa. Aí, casei. Casei. Tá bom. Aí, vim morar pra cidade. Eu morava no sítio até então. Sempre. Desde quando eu nasci até completar os meus 20 anos. Eu morei na cidade. Eu casei nova. Né? Com 20. Também. Também. Com 22. Com 22. Meu marido foi 23. Na época quando a gente casou. Aí, foi que daí eu comecei a costurar em casa. Fazendo conserto. Só que eu nunca tinha tempo pra me dedicar naquilo que eu gostava. Eu adorava fazer peças de bebê e descobri essa paixão que eu gostava das peças de bebê quando a minha sobrinha nasceu. Quando ela tava vindo. Foi daí que eu descobri que eu gostava dessas. Só que até então, quando minha sobrinha foi nascer, eu não fazia nada disso que eu faço hoje. Que legal. Então, eu costurei, tipo assim, um lençolzinho, uma mantinha, uns bordadinhos aqui, outro ali. Não fazia as coisas que nem eu faço hoje. E daí foi até que um dia eu peguei e falei assim. Não, vamos dar um basta nisso daí. Vamos focar então no que eu gosto. Que era um enxoval. Daí foi. E o canal do YouTube surgiu como? O canal do YouTube surgiu, acho que há uns três anos. Três. É, praticamente três, quatro anos atrás. Mais ou menos. Porque daí, tipo... Antes dessa pandemia, teve uma crise lá atrás, né? Sim. Então, daí o pessoal começou a priorizar que nem tá hoje. E muitas mães grávidas. É. Ai, quero... Eu quero uma coisa personalizada, uma coisa diferente. Porém, eu não... Não posso pagar. Não posso pagar. Então, tipo... Foi daí que criou o... Foi a ideia do canal. De poder ajudar outras pessoas. A ter aquilo de lá. Principalmente mães. Que tinha... Viu? Porque eu acho que praticamente quase toda mulher tem uma máquina de costura. Eu acho que... Tô pra conhecer a casa. Tô perdendo tempo. Minha filha, vende esse smartphone aí que você usa pra entrar na internet. Compra uma máquina que vai ser de bom proveito. Muito melhor. Sim, viu? Eu acho que eu tô pra conhecer ainda alguém que não tem uma máquina de costura. Eu tenho uma brima que ela não tinha. E ela recentemente, antes de eu trocar a minha, ela acabou comprando a minha. Então, tipo assim... Todo mundo tem. Seja pra fazer alguma coisa ou outra. Tá em boa companhia. É. Então, por que não ensinar? É isso aí. Se eu posso... Porque, tipo assim... Tem mercado pra todo mundo, né? Sim. Verdade. Independente. Então, vamos ensinar. Então, vamos ensinar esse povo aí que botar dinheir na casa aí, botar dinheir na carteira e assim por diante. Por que não? É isso aí. E a ideia foi pra ajudar outras pessoas que elas podem também viver do artesanato. Tanto do artesanato não, da costura, né? A gente tá falando de costura, costura criativa. Isso me lembrou já do segundo tópico da gente. O que é o nicho de costura criativa? Quais são, assim, as particularidades desse ramo? Pra quem é iniciante... Ah, eu não sei de nada, minha filha. Eu tô descobrindo esse mundo ainda de costura. Comprei minha máquina ontem, sei nem ligar ainda. O que é a costura criativa? Apresenta pro pessoal esse nicho de mercado. Então, a costura criativa é a junção de diferentes, assim... Técnicas, assim... De costura, tecidos e cores. É você trabalhar ali, tipo assim... Vamos supor assim... Ah, eu vou fazer uma bolsa... Mas é... Aí entra a técnica lá do batelacê... Pode ser a do quilt... Aí, nesse meio tempo aí... Você vai fazer... Pode ser um bordar da máquina... Pode ser um patch-a-plique... Sabe? É tipo assim... É uma junção, assim... De diferentes técnicas, assim... Que você coloca numa peça. E geralmente essas peças são utilitárias, né, Grazi? Sim... É pra um uso prático do dia-a-dia, da vida... Ah, até então... Muitas das peças que mais... Que eu vejo, que é a minha opinião... A minha opinião, assim... Que mais tem na costura criativa são partes voltadas pro enxoval de bebê... E acessórios femininos... Eu acho que esses dois são, assim... O forte da costura criativa... Acessórios de como? Mas entra... Bolsa feminina... Carteira... Necessaire... Sabe? Daí... Tipo assim... Bolsas... Variedades... E o legal da costura criativa... É que você pode brincar com os materiais... Tipo assim... Plástico e tecido... Tecido e couro... Sabe? É... Usa muita manta também, né... Tem manta acrílica... A manta... Então, daí... Na parte da estruturação de bolsa... As coisas... Pode entrar manta acrílica... Pode entrar acoplado... Pode entrar manta R1... Manta R2... Tudo dependendo do que você vai fazer... E tem que ter muita expertise também, né... Porque às vezes bota um plástico na máquina... Fala... Nossa, mas a minha máquina não costura... Engasga o plástico... E tem todo um jeitinho pra desengasgar... Aquele vinil, né... O PVC também... Um monte de coisa... Ai, é um universo cheio de detalhezinho... É... Todo cheio de detalhe... Mas assim... Não é nenhum bicho assim... De sete cabeças... Nada... Verdade... Na dica de nada... É a coisa mais maravilhosa do mundo de fazer... Principalmente peças de bebê... Sabe uma coisa que eu gosto muito em costura criativa? Hã? Hã? O que tu disse? Eu te perdi... Principalmente peças de bebê... Ah, já vimos que você... Amou... Descobriu uma paixão... Se derrete toda quando fala... Sim... Até então eu falo... Uma coisa que eu gosto muito de costura criativa... É... É que as peças são pequenas também, né... Você não faz aquele... Nossa, aquele trabalho de dia... Tipo um vestido de festa... Você passa dias fazendo vestido de noiva... É... Costura criativa não... Você começa de manhã... De noite ali... De tardinha... Dependendo da prática da pessoa, né... Já dá pra usar... Já dá pra vender... Bota tua etiqueta ali... Bota num pacotinho... Tcham... Tira uma foto... Posta na internet... Vendeu... Pronto... É legal por isso... É bem isso... São peças assim... São rápidas de fazer... Então... É que nem eu vou fazer pra você... Tem uma variedade assim... De coisas assim... Que... Sabe... De acessórios... De peças que são rápidas... Fáceis... Sabe... Que você faz... Vende... Uma coisa que eu faço muito aqui... É o... Que eu vendo bem... São fraldas de boca... Independente se são aquelas assim... Mais simples ou não... São as fraldinhas de boca... É... Tapa fralda... Isso me lembra da terceira... Nosso terceiro tópico... Vamos lá... Guenta... É... Terceiro... É um bom ramo pra iniciante de costura... Isso é verdade... Ou é mito... E que tipo de trabalho são mais executados nesse ramo... Né... O que você mais vende... O que você mais faz... O que mais tem saída... Fala aí pra gente... Ah... Sim... Gente... Independente... Esse negócio aí de que... Vai por meio... Compra a placa da primeira... Compra a máquina pro ver... Mas é... Assim... Eu acho que... Ela é um bom ramo... Pra quem tá iniciando sim... Porque... Como que eu posso falar pra você... É... Diga... Deixa eu ver... Deixa eu ver o termo sério... Tá aqui de te falar... Não, mas não... Busca aí... Ela é... Vem a inspiração... Deus... Joga a inspiração agora... Não me faça fazer feio aqui na frente... Agir na graça e relaxa... Não, mas é... Fala aí... Assim... Não... Ela é um bom ramo assim... Pra quem tá aí iniciando... Porque... É que nem eu falei... Tem muitas peças que são vendáveis... Vendáveis... Existe isso? É isso, né? Agora é inventável... É inventável... É o novo termo do dicionário português, gente... Exato... São peças assim... Muita... Muito... Tem peças assim... Muito rápidas de se fazer... Que nem... É... Aquele corte de higiene... É uma peça que você pode fazer... E que vende muito bem... E você consegue fazer várias... O que que é exatamente? É um kit pra mulherada guardar na bolsa? É isso, não é? Que bota um monte de coisinha? Isso... O de higiene... É... Que é tipo... Você coloca a pasta de dente... Escova de dente... Sabe? Tipo... Umas bolsinhas... Assim... Você consegue fazer várias... Daquelas... Daquelas... No dia... Tem também a questão... Das fraldinhas de boca... Que é uma coisa também... Que vende muito bem... Nesse é sério... Então, filha... É uma coisa que... Mulher nunca tem uma... Verdade... Eu não tenho uma... Eu tenho... Trocentas... Tem umas trocentas... Então, tipo assim... Consegue fazer peças... Rápidas e fáceis... E que você consegue vender assim... No dia... Não tem... E é ótimo... Pra quem tá começando... Até se descobrir ali... Sabe? O que quer ali na realidade... Sabe? Ah, eu quero focar ali na parte da... De... Enxoval... Sessão de feminino... Coisa de casa... Sabe? Não, não é nada disso... Quero ir pra roupa... Tu me fez pensar numa coisa também... Sabe por que que é estratégico... Pra quem tá começando... A costura criativa? Porque como é um ramo que dá dinheiro... Se ela tá começando... Já faz uma entrada de receita... Entra dinheiro pra ela... E ela pode... Meio que patrocinar o próprio hobby... Ela consegue... Comprar uma máquina nova... Uma overlock... Mais tecido... Acessórios... Aviamentos... Aquele monte de... De tranqueira... Que a gente tem que comprar... Quando tá começando... Aquela tesoura boa de marca... Que a gente sonha... Que toda costureira sonha... Com uma tesoura boa... Pesada... Então... Tudo isso custa dinheiro... Se a pessoa começa... Eu sou aprendizado de costura... Pela costura criativa... Já podendo vender o que produz... Ela depois pode pegar esse mesmo dinheiro... Pra poder... Comprar mais coisas do ramo de costura... E quem sabe... No futuro... Trocar de ramo... Já tendo ali uma base... Um estoque... Se ela quiser... Por exemplo... Fazer moda festa no futuro... Meu sonho... Fazer moda festa... Tem costureira que pensa assim... Então... Ah... Alfaiataria... Então ela troca de ramo... Já tendo uma base... Um dinheiro ali... Pra poder fazer tudo isso... É legal também... É estratégico... Faz o caixa... Você começa já fazendo... Porta moeda da B... Tu vai vender a rodo... Porta moeda vende bem... Nossa... Super... Porta absorvente... Que sabe... Então essas coisas pititicas aqui... De coisas utilitárias... Do dia a dia... Gente... É o que mais faz... É o que mais vende... Só que não é o meu foco... Meu... Então... Você gosta dos bebês... Já entendemos... É o negócio dos bebês... Então, graças... É... Vamos rapidinho... Pro alerta tendência... Da Ana... Oi, gente... Eu sou a Napola Mocelin... Jornalista de moda da Máximos Tecidos... E hoje vamos falar de veludo... O veludo é um tecido antiguíssimo... E que sempre remeteu a nobreza... Elegância e sofisticação... Ele tem uma textura fofa... Macia... E é quentinho... Hoje em dia... Podemos considerar o veludo... Um tecido bem democrático... Que traz uma informação de moda para o look... Mas você sabia que existem mais de um tipo de veludo? Os principais são... O veludo cotelê... Que é mais estruturado... E possui uma superfície com linhas em relevo... Em uma única direção... O veludo alemão... Que tem por principal característica... Uma trama bem densa... E fios bem curtos... E o veludo molhado... Que tem esse nome... Por causa da sua superfície... Que tem um efeito de brilho molhado... Você encontra essa variedade de veludo... No site da Máximos Tecidos... Fica a dica... Beijo! Fica a dica... Beijo! Beijo! Ah, essa Ana é um amor, gente... Maravilhosa! Ela é... Até hoje ela é muito delicada! Ela é toda florzinha... E ela é assim... De verdade mesmo... Falando sempre com a gente... No Instagram... Na Máximos... No WhatsApp... Ela é toda um doce! É... Ela é toda delicada... Tem horas que eu tenho até medo... De chegar perto dela... Assim... Sabe? Ela parece uma bonequinha de Perthelan... Ela é muito delicadinha... Ela é muito fofa! Um amor! É... Então... Grazi... Vamos ao tópico 4... Da nossa pauta! Quais os maiores mitos e medos? Toma uma aguita! Peraí! Minha filha... Eu não consigo abrir a garrafa! Consegui agora! Calma aí! Garrafa! Ô! Litro mesmo! Era uma garrafa de chope! Eu que enchi d'água! Pronto! Desengasguei! Ai, Jesus! Cada sufoco que a gente passa ao vivo, menina! Vamos lá! Pra quem tá ouvindo a gente no podcast e não entendeu nada... Eu acabei de engasgar, tá? Aí eu bebi uma água... É isso aí! Mas a água da Fernandinha era tipo um garrafão de pinga, quase! Exatamente! Daqueles de 5 litros! Que pra ficar hidratada! Então... Vamos lá! Quais os maiores mitos e medos de quem deseja trabalhar com costura criativa? A gente tava conversando no WhatsApp, né, Grazi? Sobre isso! Preparando a pauta aqui pro pessoal! E você falou um monte de coisas interessantes que o pessoal tem medo, tem receio! E na verdade são mitos a serem abatidos! Conta aí pra gente! Costura não dá dinheiro! Dá, gente! Dá dinheiro sim! É tudo conversa fora de que falam que costura não dá dinheiro! É o maior mentiroso que tá te falando isso, tá? Mas é... Não! Dá dinheiro sim! Porém, você tem que ter um foco! Você tem que descobrir ali o que você gosta e o que mais te agrada! E focar naquilo! Se você focar naquilo de lá, tu vai pra frente! Gente, agora, se você faz uma coisinha aqui, outra ali... Porque foi que nem quando eu comecei! Quando eu comecei, eu costurava! Sim! Aí, queria fazer uma coisa de cozinha e ia lá comprar um negócio de cozinha! Aí, daqui a pouco, um negócio de bebê! Aí, daqui a pouco, vou fazer uma bolsa feminina! Eu demorei a aprender! Isso! Sabe? Eu demorei a aprender! Eu apanhei no começo, quando eu dei início aqui, que eu fiquei mesmo só no ateliê aqui em casa! Eu demorei! Aí, tipo... Eu fazia de tudo, um pouco! E esse de tudo, um pouco... Você tem que ter material de tudo, um pouco! Então, tipo assim... Você investe ali... Você investe em feltro... Você investe em, tipo assim... Em tinta de tecido... Eu não sei tentar, gente! Só sei fazer zoinho! Zoinho preto ainda! Com pontinho branco! É só esse que você fazia! Aí, daí, você comprava tinta de tecido... Você compra EVA... Você compra... O que mais? Tecido de cozinha... Tecido feminino... Tecido infantil... Aí, você compra tudo! Aí, resolve lá... Vou fazer tal brusa! Vai lá, compra mais o tecido da brusa que é pra você fazer! Então, tipo assim... Eu demorei a aprender que eu tinha que focar numa coisa! E quando foi que eu... Pode falar! Não, pode falar você! Eu editei um! Sabe o que eu acho que é? É que as pessoas, quando pensam assim... Ah, se eu fizer de tudo... Eu vou ter uma gama maior de clientes! Né? A pessoa pensa assim... É mais gente! Eu vendo pra homem! Vendo pra mulher! Vendo pra criança! Vendo mais! Porque alcanço mais pessoas! As pessoas têm receio de focar num nicho só... Por exemplo... Bebê! Porque ela pensa assim... Ah, eu só vou poder vender pra mãe! Só vou poder vender pra quem tá em fase de maternidade! E ela acha que isso vai ser um problema! Porque vai ter pouco cliente! Mas pensa! Se ela tem a oportunidade! E consegue focar em um nicho só de bebê, por exemplo... Ela vai ganhar tanta expertise naquilo! Que ela vai entender melhor aquele cliente! Aquela mãe! Ela vai poder fazer as peças com maior qualidade! E isso tudo vira destaque pra ela vender mais! E quando o boca a boca começa a correr... Ela vai alcançando mães! Que ela não imaginava que ela alcançaria! Vai alcançando mais clientes! E com a internet, hoje... Nossa! Isso alastra, minha filha! Eu tava vendo um vídeo... De um rapaz... O Paulo Cuenca! Que fala sobre conteúdo digital! Essas coisas! E ele tava falando... A internet, as redes sociais... Você ter um conteúdo nas redes sociais... Is the new folheto! Sabe? Quando antigamente você queria anunciar a sua loja... E você fazia um folheto pra distribuir... Botava alguém na porta do estabelecimento... Ou alguém na praça da sua cidade... Distribuindo folheto... Agora é a internet que faz isso! É você postar uma foto de uma roupinha de bebê... E embaixo tirar as dúvidas do pessoal... Ensinando o pessoal a usar aquela roupinha de bebê... Porque é uma roupinha que não sei o que... Ela auxilia no sono... Ela tem um recorte diferente... Porque vai facilitar na hora de trocar a fralda... E as pessoas vão ficar... Ai, mas como é que eu faço? Você explica como é que a pessoa faz... E é isso que vem de mais... Só pelo fato da pessoa ter focado num nicho... Então é mito a pessoa achar que se ela atirar pra todo lado... Ela acerta mais gente... Se ela atirar num lugar só... A chance dela ter um resultado maior... É melhor porque ela ganha precisão... Ela tá focando naquele público específico... Sim... E ela vai ficar conhecida naquela área... Tipo assim... Toda vez que a pessoa... Seja pra comprar pra ela... Ou seja pra dar de presente... Ai, eu quero uma bolsa maternidade... Ah, vou lá fazer... Ela faz... As bolsas elas são bonitas... Então não sei o que... Daí entra... É que nem você falou... É o bate-boa... É o boca-boa... O bate-boa... O bate-boa também... É o boca-boa que vai fazer você crescer... E outra... Se ela ainda for mãe... Ela vai entender as dores da cliente dela... Sim... E ainda usa o filhote como modelete... Exatamente... É verdade... Junta ao bote... É o agradável, né... Eu nessa parte... Eu não tenho fio... Então, Fia... Tá faltando comentar esse modelete ainda... É... Esse... Os modeletes eu pego emprestado... Das migas, sabe... Porque... Aqui não tem... Aqui só tem quatro patas... Aqui também... Por enquanto só quatro patas... É... Aqui também é só quatro patas... Mas então... Mas é isso daí... Quanto mais assim... Se ela focar naquilo de lá... E que ela procurar... Todas as técnicas... Como você falou... É... Se especializar naquilo de lá... Ela vai ficar como referência... Naquela área... Uhum... E outra... E ela não precisa fazer... É claro que a gente tá falando de foco, né... Do... Pro negócio tudo... Mas às vezes quando... Tipo... Vamos supor... Uma maré tiver um pouquinho mais baixa... Não impede ela de fazer uma coisa... Uma coisa ou outra ali diferente... Sim... Que nem mesmo... Eu trabalho... Que nem agora... Eu criei o quadro da Alfa Reataria Criativa no canal... Uhum... Não é o meu ramo... Quer dizer... Tipo assim... Não é o foco meu aqui no ateliê... O meu foco é a parte do Enxobal... É a parte da maternidade... Só que eu tô ensinando a fazer roupas também... É uma coisa que eu sei... E durante essa pandemia... Né... Gente... A gente passa na loja... Fica olhando ali... Né... Aí tipo... Você quer comprar... Mas você não pode... Então por que não você ir lá tirar suas medidas... Né... E fazer a sua própria roupa... É verdade... O prazer também... A pessoa ganha o prazer da produção... Né... Porque na loja a gente só compra e usa... No... Fazendo... Costurando a nossa própria peça... A gente passa por todo o processo de aprendizado... Ganha... Adquire uma nova habilidade... Que é costurar... Adquire paciência... Porque às vezes a gente tem vontade de tacar fogo na máquina... Quando a costura não dá certo... Então assim... É muito boa terapêutica... É terapêutica o negócio... Não adianta... No final a roupa fica pronta... É... Foi a gente que fez... Já teve aquela vontade... Aquela sensação de... Querer picotear todo o tecido... De não dar certo? Eu já fiz isso... Eu também... É... É normal... É libertador... É libertador... Mas em compensação depois... Bote remorso... Mas tá bom... É libertador... Pelo menos você... Você desconta tudo... É como se fosse saco de pancada... Né... Você vai... Tá, 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 tá... Isso... Eu lembro até hoje... Era uma blusa de gazar... Gazar de algodão... Nossa... Que tecido... E eu tava com muita pressa também... Aí juntou o tecido chato com a pressa... Hum... E eu ainda suspeito que a minha... Máquina... Estava desregulada... Sabe aquele botãozinho que a gente aperta em cima da máquina reta... Pra pressionar o calcador... Aquilo ajusta... Os dentes... A pressão que o calcador exerce sobre o tecido... No caso o gazar é um tecido bem fininho... Então a pressão ali... Tem que estar bem ajustadinha... Porque tem que empurrar o tecido com a tração do motor... Mas ao mesmo tempo não pode machucar o tecido... Porque é um tecido muito delicado... E eu não tava com tempo pra fazer esse ajuste... Pra calibrar... Pra ver bonitinho... Certo... Minha filha... Não tinha como dar certo esse treino... Só perdi minha paciência... Esquentei minha cabeça... Depois cortei... Não aguento mais... Mas é libertador o negócio... Eu vou te falar... É uma sensação maravilhosa... Depois que você corta a picoteia... Ou que você joga alguma coisa na parede... Tipo a tesoura... Sei lá... É libertador... É muito bom... E a gente tem esse espaço aqui na Rádio da Costureira... Pra falar esse tipo de coisa... Que às vezes as nossas ouvintes... Iniciantes... Acham que isso só acontece com ela... Que só ela que dá esses ataques... Esses piti louco... Mas não gente... A gente também dá uns ataques... Uns piti revoltado pra cima da máquina... Depois a gente pede desculpa pra pobrezinha... Fala... Olha mamãe gosta tanto de você... Não fique chateada... A gente fala... A gente conversa com a máquina... Sim... Desculpa... A gente conversa com ela... Ela fala... E quando você tem prazo... Colabora com a mamãe... Filha... Que você vai ganhar um presente... No final do dia... Você vai descansar... Vou deixar você descansar no final de semana... Colabora com a mamãe... É... E a gente sabe como que é... A gente dá uns piti... É normal isso... Isso quando não sobra pro marido da gente... Que daí... Você fala... 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 E ele não entende... Né... Nada... E daí você... Sobra até pro coitado... É... É normal isso... É isso aí... Porque pra eles... Tipo... Costura é costura... É tudo a mesma coisa... E a gente dando os detalhes... Né... Pois é... Não é a mesma coisa... Tipo assim... Diga... Diga... Não... Agora você desconcentrou eu... Não... Agora você desconcentrou eu... Agora eu não sei o que eu tava falando... Não... Tudo bem... Tudo bem... Eu vou continuar então... É... Já que a gente tá falando aqui de intimidade... Né... Com a... O pessoal da rádio... As nossas ouvintes são sempre muito próximas da gente... Vou colocar no ar... O áudio de uma ouvinte super querida... Que enviou aqui pra gente um recadinho especial... Pelo WhatsApp... Você tá vendo a nossa rádio... Se inspirar no nosso ouvinte... E enviar um áudio para nós... É só você anotar o númerozinho... Que vai aparecer aqui na tela... E enviar o seu recadinho também... Bom dia... Bom Fernanda... Eu já amava... A Rádio da Costureira... Só ouvindo... Aquela musiquinha... Já alegra o meu dia... Sabe... A musiquinha inicial... Já alegra o meu dia... E eu... Às vezes até... Repito episódios... Para poder ir costurando aqui... E ouvindo... E aprendendo... Aprendi muita coisa... Mesmo... Com as minhas amigas... Costureiras... Que participou... E te deu dicas maravilhosas... Muita coisa mesmo... Só de ouvir... E agora vendo vocês... Então... Ficou uma maravilha... Ficou muito mais encantador... Ficou... Ficou assim... Perfeito... Era tudo o que eu queria... Tá... Eu... O que eu acho que você poderia fazer... Você poderia... É... Sortear... Uma costureira de vez em quando... Para... Das mais simples... Das que não... Sabe... Tipo eu... Assim... Que não estudou... Que aprendeu a costurar com a mãe... Que não tem muito... É... Muita sabedoria... Mas... Que tem muita vontade... De aprender... Que tá ali sempre... Lutando... E vencendo... Alguma história aqui... De pessoas comuns... Simples... Bem simples mesmo... De costureiras... Lutadora... Guerreira... Que... Eu acho que também... Vai... Vai fazer sucesso... Vai ser muito legal... Um dia... Se eu puder participar... Da sua... Conversa... Só não pode fazer... Pergunta difícil... Ai... Brincadeira... Mas olha... Eu gostei muito... Tô amando... Apaixonada... Pela Rádio da Costureira... Cada dia a mais... Ai... Que fofa... Gente... Muito fofo... Amei... Gostamos ou não temos... As melhores ouvintes... Gente... Temos... Ah... Fala sério... A gente tem... A gente tem que fazer... Uma edição comemorativa... E trazer... As costuretes... Pra conversar com a gente... O que você acha? Falar do seu dia a dia... Maravilhoso... Vamos fazer isso... Porque eu tenho certeza... Porque eu tenho certeza... Que é... O que uma passa... Todas passam... Exatamente... É que nem a questão... De querer sacar fogo no tecido... Isso... Jogar a máquina pela janela... Essa coisa normal... Do nosso cotidiano... É do dia a dia mesmo... Normal... Normal... Bebi água... Enquanto estava dando... O áudio do ouvinte... Pra eu não engasgar... E agora temos mais um tópico... Da nossa pauta de hoje... Agora... Agora vem o... Vamos ver... Vamos lá... Por onde começar... Que dicas você daria... Pra quem está começando... Faça o que... Compre o que... Eu já vi que o pessoal... Nos comentários... Está pedindo... Dica de máquina de costura... Não poderíamos fugir... Dessa pergunta... Porque é uma pergunta recorrente... Aqui na Rádio da Costureira ao vivo... E eu acho que combina super... Com o episódio de hoje... Que máquina de costura comprar... Xiii... Vamos lá... Responde aí... Grazi... Mega... Compra a máquina que dá... Entendeu... Você vai começar... Excelente resposta... Compra a máquina que dá pra você... Aí que nem a gente falou... Vai fazendo lá os potos moedas... Os potos absorventes da vida... Tá... Vai fazendo um caixa... Até você comprar a máquina que você tanto almeja... Né... Ó... Eu vou... Ó... Exemplo meu, gente... Diga... Quando eu... Eu comecei... Eu comecei com a máquina de costura do Senai... Né... Com a tartaruga da mãe... Na realidade... Né... Com a tartaruga da mãe... Aí... Tá bom... Aí comecei no Senai... Usei a costura da máquina no Senai... Aí minha irmã veio embora de São Paulo... O que aconteceu? Eu... Associei da máquina da minha irmã... Foi quando eu casei... Isso aqui... Três, quatro anos... Eu não tinha uma máquina minha... Eu costurava na máquina dos outros... Máquina da minha mãe... Eu associei da máquina da minha irmã... Minha irmã praticamente quase não costurou... Quem botou a bichinha pra funcionar era eu... Ali fiz um monte de coisa... Que foi as coisas pra minha sobrinha... Foi roupa... Foi um monte de coisa... Foi quando eu casei... Nisso... Eu juntei... Né... O Money... Pra poder ir comprar as minhas máquinas... Né... Comprei a minha máquina... E comprei o material pra me começar... Eu lembro que de início... Eu fiquei com quinhentão... É... Naquela época... Pra me comprar material... O que que eu ia comprar de material? Comprei aquilo... O básico... Sabe... As cores principais de linha... Tesoura... Fita métrica... Comprei o básico... Só que ainda com quinhentos reais... Naquela época... Ainda você comprava bastante coisa... Né... Hoje não... Né... Pois é... Hoje tipo quinhentos reais... É que nem cinquenta reais... Quando você vai no mercado... Tipo... Uma sacola... Meu Deus do céu... Cinquenta reais... Mas quando você comprou a sua máquina... O que que você pensou? Eu acho que a dúvida das nossas ouvintes... É meio assim... O que que eu priorizo? Porque tem tantas opções no mercado... Né... Pra máquina de costura... Tem... É... Mecânica... Tem... É... Com tantas funcionalidades... Casinha de botão em dois passos... Em um passo... Em cinco passos... O que que eu compro? Eu acho que a pessoa fica maluca assim... Eu acho que a primeira dica que você deu... É a melhor... Compre o que cabe no teu bolso... E ponto... Partindo desse princípio... Dependendo do orçamento que a pessoa tiver... Aí ela bota aquilo pra... Pra pesquisa... Né... Começa a pesquisar... O que... Que máquina que eu consigo comprar com seiscentos reais? Que máquina que eu consigo... Com este valor? Vai olhando todas as marcas... Eu acho que a questão da marca também... Passa um pouco pelo critério... De tradição... Tem gente que sonha ter uma Singer... Porque minha avó tinha uma Singer... Tem gente que sonha ter uma Elgin... Porque a minha tia... Minha madrinha... Tinha uma Elgin... Então a pessoa faz a escolha a partir disso também... Agora tem gente que sempre ouviu falar... Nossa... A brother é muito boa... Eu amo a minha brother... Conhece gente que tem brother e adora... Aí às vezes por esse motivo... Influencia a pessoa a escolher essa marca... Agora eu penso assim... Se eu fosse comprar uma máquina hoje... Não tenho nenhuma máquina... Eu preciso comprar uma... Eu ia comprar uma máquina doméstica... Industrial é para grande produção... E não é o que a gente faz quando está começando... Então eu escolheria uma doméstica... E eu escolheria uma máquina que fosse... Claro... Cabendo no meu bolso... Tivesse um bom motor... Que ela fosse robusta... Porque tem máquina que é muito fraquinha... Se essa máquina fraquinha e mais baratinha... For a única que couber no seu bolso... Você vai comprar ela... É claro que não tem como comprar outra... Porque você não tem dinheiro para isso... Sim... E daí a pessoa automaticamente... Ela vai costurar... Gente... Quando a gente senta ali na máquina ali... Que a gente acelera ali... Você sabe até onde a tua máquina pode ir... Exatamente... Por mais que seja uma... Vamos supor aí... Uma mais fraca... Que seja... Você vai costurar lá... Alguma coisa muito grossa... Sabendo que daí pode pular a peça para tudo quanto é canto... Não... Pois é... É... Automaticamente... A gente... Parece que é uma parte... É uma parte da gente... Parece que é a máquina... Então... Tipo assim... Você consegue ver até onde a tua máquina vai... Começa... Tipo assim... Teu orçamento ali... Deu para aquela máquina ali... Faz o que você consegue com aquela máquina... Faz o teu caixa... E depois você... Comprar o que você... Acha melhor... Só que o que é principal... Entre uma... Que nem você falou... A industrial e a doméstica... Vai na doméstica... Se tu tá começando... Né... Vai na doméstica... Então... É... Todas as máquinas têm... Ponto reto e zigue-zague... O zigue-zague... Você pode usar para o acabamento... Ali o ponto bem... Fechadinho... Bonitinho... Você... Tu já faz o acabamento... Pega ali uns pontinhos decorativos... Olha... Foi o meu dilema... Quando eu troquei a minha máquina agora... Conta... A que eu... A que eu comprei agora... Ela só... Ela tem 80 pontos... Hum... Que rica... É pouco... É pouco... Não... Mas é pouco... Não... Mas eu fiquei apaixonada... Por uma outra... É... Que eu não lembro... Ai meu Deus do céu... Qual que é... Acho que era o que... Para mais de 100 pontos... 200... Não... Ela era... 290 pontos... Minha Nossa Senhora... Que alegria... Eu fiquei... Tipo assim... Tipo... Apaixonada... Eu queria... Porque queria... Aquela máquina... Vocês têm noção... Queria... Porque queria... 290 pontos... Imagina... O que eu vou fazer com 290 pontos... Imagina a gama de coisas... Né... De infinidade de coisas... Que você pode fazer e tal... Não... Eu quero essa máquina... Não sei o que... Foi uns 20 dias... Para me tirar isso da cabeça... Até que um dia... Eu sentei... Eu demorei... Foi uns... 40 dias aí... Para me resolver a situação da máquina... Né... Eu sentei... Eu falei assim... Não... Eu preciso de 290 pontos... A minha anterior... Que foi a primeira... Que eu... Até então... Comprei no meu bolso... É... Ela tinha 35 pontos... Uhum... Agora você me pergunta... Eu usava os 35 pontos? Não... Não... Para quem está ouvindo a gente... E é inexperiente... Não sabe do que a gente está falando... São pontos decorativos... Tem máquina que faz o ponto... Ao invés de ser reto... É coraçãozinho... É... Florzinha... Pássaro... É... Letra... É patinho... É uma infinidade de coisas... É a coisa mais mimosa... É a coisa mais maravilhosa do mundo... Só que daí... Ficou aquela coisa... Eu vou usar os 290 pontos? Eu comecei a excluir... Colocar os prós e contras... Sabe? Uhum... Eu não vou usar 290 pontos... Eu sempre vou ter... Aqueles pontos preferidos... Então o valor... Porque ela era um valor alto... Essa máquina... Uhum... Aí tipo assim... O que eu vou investir nessa máquina... Eu posso investir numa máquina então de bordado... Mais pra frente... Sim... Que também é um outro sonho de quem faz costura criativa... Sim... Ainda mais que eu gosto do B, né colega? Aí tipo assim... Exatamente... Vai... Vai... Não tem o porquê... De eu comprar uma máquina de 290 pontos... Eu não vou usar 290 pontos numa peça... Não vou... Eu vou usar o quê? A costura reta e o ponto decorativo... Sim... O que eu tava pensando também... É assim ó... Às vezes quando a gente compra uma máquina com um motor muito levinho... É aquilo que você falou... Você sente... Se você bota um tecido grosso ali... Ou então com muitas dobras... A máquina começa a chiar... Aí você pensa... Poxa... Então eu não consigo costurar esse tipo de coisa... Nessa minha máquina de motor levinho... Mas às vezes no começo... Essa é a única máquina que cabe no bolso da gente... Que a gente pode comprar... Se for esse o caso... Compra a máquina sim... Mas com essa consciência de que mais pra frente... Você vai ter que trocar essa máquina... Que a máquina vai pedir troca... O motor não aguenta... Aí o que você faz? Investe em costura criativa... Como a Grazi falou... Já vai fazendo o seu cart... Vai lá no meu canal... Lá tem bastante coisa... Tá amiga... Isso mesmo... Aprende tudo lá... Já bota pra venda... E vai guardando teu dinheirinho... Porque essa máquina aí... Vai pedir um upgrade aí... Daqui a pouco... Aí quando você for comprar uma máquina... Fazendo um investimento maior... Além de buscar um motor mais forte... Tenta ver o que ela tem de pontos... Que você consegue utilizar no dia a dia... Reta e zigue-zague... É o padrão... A Grazi falou... Tudo tem... Mas é interessante também os três... Eu acho que é um dos tecidos elásticos... Então se você quiser fazer uma lingerie... Pra vender... Que também é um ramo que vende bem... É interessante... Então às vezes uma questão de pouco dinheiro a mais... Você já consegue uma máquina que tenha esses três pontos... Eu, Fernanda... Se fosse comprar uma máquina hoje... Doméstica... Eu ia fazer de tudo... Pra comprar uma máquina que tivesse esses três pontos... É o mínimo... Eu não compraria uma máquina que não faça os três pontinhos... Tá? Então é ponto reto... Zigue-zague... Três pontinhos... De decorativo... É isso que a Grazi falou... Vai olhando ali o que cabe no seu bolso... Que quanto mais decorativo... Mais cara fica a máquina... E às vezes você não precisa de tudo isso... E uma coisa que eu acho interessante também... É... 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 Uma coisa que eu acho muito interessante também... Pra máquina doméstica... É caseado de botão... Fazer o caseado automático... Tem automático de um passo... De quatro passos... De três passos... Não importa muito esse detalhe... O que importa é que seja automático... Ou seja... Você vai colocar... Um calcador especial... Que geralmente já vem com a máquina... Sim... Compracamente todas as máquinas... É... É... E é bem baratinho... Fácil de achar... Comprou um calcador daquele... Você vai encaixar na máquina... E aqui do lado nos botões... Já vai ter ali a instrução... Passo um... Dois... Três... A máquina vira o botão sozinho... E você faz a casinha de botão... Isso é super útil... Porque casinha de botão a gente usa muito... Tanto em roupa... Camisa... Mulher... É a primeira coisa que a gente pensa... Mas em costura criativa a gente também usa... Para botar os botõezinhos da roupa de bebê... Também usa... Então é uma funcionalidade interessante... Eu não abriria mão dos três pontos que eu citei... E a casinha de botão... Bonitinha... Automática... Maravilhosinha para a gente fazer... De resto... Gente... Você tem muito mais a aprender... A testar... Com tecido... Cortando... Fazendo peça... Do que... Propriamente... É a máquina que vai fazer para você... Eu tenho aqui em cima... Uma máquina super moderna... Essa branquinha aqui em cima... Ela por exemplo... Eu não preciso costurar com tesoura do lado dela... Para você ter uma noção... Ela corta sozinha o início da costura... O final da costura... Ela arremata o final da costura... Eu não preciso fazer retrocesso... Eu aperto um botão... Ela arremata... Ela é cheia de funcionalidades... Mas eu penso que se eu tivesse essa máquina... Como a minha primeira máquina... Eu teria deixado de aprender muitas coisas... Porque ela é tão automatizada... Que ela não me dá a oportunidade de aprender... Um retrocesso... Uma virada de ponto... Que eu tenho que fazer... Então é interessante você ter uma máquina... Digamos... Mais basiquinha mesmo... Porque gente... Com uma máquina doméstica... Que só costura o ponto reto... Você consegue fazer... De vestido de noiva... A camisa de botão... Você consegue fazer todo o vestuário... Feminino e masculino... Até peça mais elaborada... Roupa de festa... Sendo tecido plano... Você só precisa do ponto reto... E repertório em acabamento... Tua costura vai ficar perfeita... Vai ficar bonita... Inclusive mais bonita... Do que se você tivesse uma overlock... Overlock não é tão interessante assim... Porque ela também come da gente... Um pouco a oportunidade de aprender... Repertórios de avesso perfeito... De acabamento... E eu já falei pra caramba... Desculpa... Me empolguei... Grazi, pode falar... Gente... Tem hora que você incorpora ali... Tem hora que... Baixa o santo ali... Minha filha... Minha Nossa Senhora das Costuretes... É a Fátima da Nardes aí... Hoje amanheceu bem... Tá vendo? Calibrada... Não vai, Grazi... Repassei pra você... Não, não é... Mas viu... Você falou tudo... Não tem nem o que... Tipo... Eu assino em baixo... A filha... Tá lá, Grazi... Ela já assinou... Eu falei assim... Você falou tudo... Não, mas é... Viu... A mais básica ali... É que nem você falou... Deixa de você... Aprender a fazer aqueles outros acabamentos... Então, tipo assim... A pessoa... Não tem que se apegar muito... Ai... Em qual máquina... Compra aquilo que te dá... Só que assim... É... Eu falo um... Experiência minha, assim... É... Eu tenho muito, assim... De... De comprar, assim... Quando eu penso, assim... Em comprar uma máquina... Eu já penso... No mínimo... Que eu quero ficar com ela... No mínimo 10 anos... É um bom pensamento... No mínimo 10 anos... Pra daí eu pensar em trocar ela... Eu fiquei com a minha por 8 anos... Que a minha já não tava vencendo... Fazer mais as coisas, né... Então... E a minha não era eletrônica... Ela era manual... Eu amava ela... Nossa... Eu amo também... Miga... Eu sei como... Eu só tenho uma máquina eletrônica... Se você estiver assistindo... E estiver com a minha máquina... Cuida bem dela, tá... Porque é uma filha que sou eu de vez, tá... Então... Ai... Eu sou muito apegada... Eu ainda não me desfiz de nenhuma filha... Eu acho que eu sou materialista... Hum... Não vou conseguir... Sabe esse pessoal que fala assim... Ah, eu sou desapegada... Desapega... Marie Condor... Marie Condor... Caraca... Das minhas máquinas... Eu não desfaço, não... Eu não vou... Não, a gente sabe como é... Ai... E daí... Tipo assim... Sabe... É... Não fica apegada com esse negócio... Assim... Só que eu tenho essa visão... Eu, no mínimo... Eu quero ficar 10 anos com as minhas máquinas... É o mínimo... Pra daí eu começar a pensar... Que daí foi que eu troquei... Por uma eletrônica... E olha... Comprei a eletrônica... Mas tipo assim... Se borrando de medo... Entendeu? De dar alguma coisa errada... De não saber... É... De dar... Porque tipo... A máquina manual... Gente... Eu... Eu assim... Em aspecto entre a manual e a eletrônica... Eu acho que a manual é muito mais reforçada... Que a eletrônica... Sim... Eu tenho... A gente tem... Tem... É poderoso... É... Então... E daí... Tipo... Eu tava trocando por uma eletrônica... Por uma mais atual... Que querendo ou não... Conforme a gente vai... A gente também tem que ir se atualizando... Sim... É que quando as fabricantes colocam no mercado... Elas não são bobas, né? Elas não vão colocar tudo numa máquina... Ou a máquina tem um motor mais forte... Mais poderoso... E ela é mecânica... Ou ela tem mais recursos eletrônicos... Ela tem um software, né? É... Mais... Moderno... Mas a parte que monta o corpo da máquina... Já não é tão reforçada... Então a gente sente a diferença no motor... Às vezes a gente encontra um modelo de máquina... Que tem o... O motor potente... E a parte eletrônica bacana também... Moderna... Mas assim... Quando é desse jeito, minha filha... Custa um rim... Você tem que vender o seu rim... E comprar a máquina... É bem assim... Não só o rim, Fih... É outras partes do corpo também, né? Opa! É que... Viu? Essa sua que você tem... Atrás de você... Essa cinza... Ela é maravilhosa... Essa aqui? Branquinha? Não... A cinger... A cinger embaixo aí... Ela é maravilhosa, não é? Eu sei... Ela é maravilhosa mesmo... Ela é maravilhosa... Eu fiz um vídeo com ela lá no canal... Que eu faço várias dobras de jeans... Eu não sei... Eu já esqueci o número agora... Não sei se foi 14... 17... 19 dobras... Eu fui dobrando... Para ver até onde a máquina conseguiu fazer... Claro, né? Botei o motor da máquina em risco... Mas era um teste... E eu fiz... E ela passou... Costurando várias vezes... Maravilhosa... É, gente... Ó... Se puder comprar uma dessa... Vai nessa, viu? Porque é que nem aquela questão lá... Essa aqui é top... Vai durar 10 anos... Para mais... 20, 30... Sim... Então... No caso... Eu não teria me desapegado... Mas é da minha outra... Porque... Mas eu precisei... Desapegar para poder comprar a minha... Então... Falando de desapego... Vamos fazer o seguinte... Temos que terminar... Minha filha... Não acredita que já falou esse tempo todo... Vamos ao momento... Já... Que é aquele momento... Bate e bola... Que eu te falo aquelas perguntas... E tu me responde a primeira coisa... Que vem na cabeça... Vamos lá, Grazi... Arrebentem... Responda rápido... Se a cultura criativa... Fosse uma música... Que música ela seria? Ô sol... Vê se me esquece... A minha melanina... Nossa... Que voz pagata... Cantou muito bem... Arrasou... Devoit... Seria o sol... É o sol da minha vida... Minha máquina... Dois... Polêmica... O que é melhor? Costurar viés... Com ou sem aparelho? Sim... Beleza... Três... Complete a frase... Costura criativa... É como se fosse... Minha vida... Ai... Que romance... Essa menina... Eu sabia... Que esse episódio... Ia ser maluco... Ainda a gente... Pega uma companheira... Do outro lado... Que dá corda... Exatamente... Minha filha... Vai me dando confiança... Vamos responder... Os comentários da galera... Sim... Olá... Tô descabelada... Ai... Seu cabelo curto... Ficou maravilhoso... Olha... Eu nunca vi uma pessoa... De cabelo curto... Que combinou... Muito bem... Minha filha... Eu precisava elogiar isso... Nossa... Deixa eu me recompor... Desce... Grazela... Desce... Baixa um pouco... Baixa um pouco... Vamos responder... Os comentários da galera... Então... Yey... Vamos lá... Uh... Vamos ver... A Drica Alves perguntou... Fernanda... Essa tua máquina... É a Legacy... Aqui em cima... Branquinha... É... É a Legacy... Da Singer... Não é? Isso... É... Eu fiquei na dúvida... Com essa belezinha aí também... É... Essa é uma belezinha minha... É um avião... É um avião... Me rari... É... Então vamos lá... Ivone Maria de Miranda... Falou... Também sou assim... Quando eu quero algo... Não desisto fácil... Demora um tempo... Mas eu não desisto... Um dia chego... Amo máquina... Ah... Menina... Esse é o coração de costureira... Coração de costureira... Adoro... Essa é focada... Essa é focada... Sim... Cadê? Vamos ver um comentário bem bacana... Para botar aqui do pessoal... Estou procurando alguma pergunta... Que a gente faça... Consiga colocar... Cadê? Ui Jesus... Agora os comentários estão correndo muito rápido... Não estou conseguindo pegar um... Ah Jesus... Olha... Renata Cristina falou... Eu comecei com uma reta simples... Mas queria muito uma brilhância... Eletrônica né... Brilhância... Eu acho... Com tantos pontos decorativos... Mas a benção... É... Não costura panos... É verdade... É aquilo que a gente falou... A benção da máquina... Não costura pano grosso... Né... Pesado... Então ela só vendeu a outra... Oh Renata... Aconteceu... Acontece... Acontece... Ah... Eu posso ser... Eu posso ser a xereta aí também? Pode... Tu pode ser a xereta aí também... Pode... Então... Olha só... Cadê? Ah lá... Minha moda digital... Uma pessoa perguntou... Se pode focar em conserto... Com certeza... Isso dá muito certo... Dou várias dicas no meu canal... Com certeza é uma área muito boa, né? Sim... Eu acho que até então... Ela rende mais do que... Eu acredito que ela rende mais do que... Roupa... Sabia? Tu acha que dá mais dinheiro? É... Eu acho que ela rende mais do que roupa... Que coisa... Olha... A Tereza Alves falou... Meninas... Que era uma máquina que eu possa transportar com facilidade... Mas que seja... É... Boa... Eu acho que... Essa cinza é um exemplo... Qualquer doméstica... Qualquer doméstica... Olha... Eu falo pela minha... Segurando pela alça... Eu tenho uma... Eu tenho uma brother... Segurando pela alça... Fia... Você pode ir até o Japão... É isso aí... Dá pra levar no carro... Olha... Eu posso falar o modelo da minha? Pode... Você me permite? Claro... Eu tenho... A que eu comprei agora... Que acabei adquirindo... É uma NS80... Da Brother... Que sonho... Só tenho elogios a ela... Pense... Ela é silenciosa... E tipo assim... Quando você tá costurando ela... Quando você tá costurando ela... Sabe... Tipo assim... Eu não sei... A ligação que a gente tem ali... Sabe... Uma com a outra... Sabe... Parece... Parece brother... Eu não sei... É brother mesmo... É brother... Sabe... É tipo assim... Ela é... Macia... Sabe... Aquela coisa assim... Bem... Sensual... Uh... Então Grazi... Vamos ao finalzinho do nosso programa... Deixa pro pessoal... Os seus contatos... Pro pessoal te achar nas redes sociais... No YouTube... Como é que a gente faz pra te encontrar? Então... O meu canal no YouTube é... Costura Criativa e Afins... Instagram também... A mesma coisa... Costura Criativa e Afins... E eu tenho o meu site também... Onde você consegue ver as minhas aulas... Você aí embaixo também tem... Fazer um negócio pra fazer lá... O download da bagaça lá... Tá... É... Grazielacisterne.br Graziela... Grazielacisterne... Ah... Tá... Ou é Graziela... Espera aí... Ou é Graziela... Ou é Grazie... Grazi... Espera aí... Deixa eu confirmar aqui, amiga... Porque... Fugiu da cabeça... Tá... Mas pelas redes sociais... A gente encontra fácil também... A indicação... Encontra... No link... As coisas... Tá tudo na descrição do vídeo... Bonitinho... Belezinha... No seu YouTube tem vários... É... É... Vídeos legais também... Umas peças super fofinhas... Então pra quem... Tá começando... Querendo se conhecer... Né... O trabalho que faz... É... Com Costura Criativa... Passa lá... Que tem um monte de informação legal... Ai Grazie... Quero agradecer a sua presença aqui com a gente... Muito obrigada... Obrigada... Por ter irradiado a nossa manhã... Com a sua alegria... Obrigada a vocês... Todas vocês... Costuretes e arteiras... Muito obrigada... Fiquei muito feliz por estar aqui... Eu tava me borrando de medo... Meu povo... De... De fazer... De fazer caquinha... Mas... Não... Tá tudo de boa... Belezinha... Amei... Fernandinha... Fernandinha... Você é maravilhosa... Adoro... Você tá quebrada... É... Obrigada... Viu... Pelo carinho com a gente... É... Já agora você tá batizada... Pra... Pro próximo episódio... Você... Já vem... Amém Jesus... Obrigada... Isso... Pra gente fazer... E falar... Cada vez mais aqui... De costura criativa... E fazer sempre um programa... Bem rico... Pros nossos ouvintes... Quero agradecer a presença... De cada uma de vocês aqui... Com a gente... Nessa live... Obrigada pessoal... É muito bom ter as costuretes aí... Do outro lado com a gente... Rindo... Conversando... Falando da vida... E... Muito obrigada... Viu... Vocês são muito carinhosas com a gente... Umas queridas mesmo... Um beijo... E até o próximo episódio... Tchau... Tchau... Obrigado.